Música 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 Vou lá na casinha Do lado da Firehouse Vai Vocês são de baixo Tô jogando em cima do meu papado Vi, vi, vi Se o bicho for pegar aí Você me fala, hein Tô no gana da direita Tô no gana da direita, mantenha Não tô, não tô vendo mais Deixa eu ver, sair do foco Mantenha, mantenha Vai, vai Vai, pula Acertei muito o tiro nele Vai, vai na cima Tô acertando a gente, cara Eu também tô no chão, calma aí que eu tô no chão também Calma aí que eu tô no chão Se for cair alguma coisa, avisa, com brevidade mesmo Acho que o helicóptero dele tá pior do que o da gente Muita gente só tá amarela aqui É Você correndo atrás da Firehouse? Aham Você tá com a M24? Tô na gana da esquerda Não, tô com a M14 Tô na gana da esquerda, hein Tenta fácil desfassar Porque se o cara tira de novo Tô indo lá na casinha Pera aí, segura Vai, Castela Ferra ele Caiu, pousou um de helicóptero Caiu, pousou um de helicóptero Caiu, pousou um de helicóptero Caiu, bueno, vou pousar Caiu não, caiu não Caiu sim, um pulou, um pulou Olha, o Ural tá aqui Vai, acerta o cara que pulou, Castela Ok Vou dar o outro rover, vai Não, não, Bueno Eu pulei de paraquedas Vou matar ele O cara não caiu não, Castela Pulou, eu vi Caiu um Caiu, morreu Aí, o cara é bueno Olha, o sapão Isso aí, que que? Então Não é não, os caras, velho Tô tão louco Pulou um de paraquedas, Bueno Sim, o Gamer Eu acertei Sim, mas vai ter derrubado o L, velho Largar assim o cara que tá aí pra lá Desce aí, Bueno Tô embaixo de você Me pega então Juno, olha o cara aqui, Juno Atrás do Pinheiro, ó Oi Aqui, Bueno Olha o cara aqui atrás do Pinheiro Será que eu vou descer agora? O cara vai me ferrar, velho Que Pinheiro? Onde eu tô aqui, ó Atrás Não tem a porta aí da casinha? Cadê você? Aí, aí, aí Você vai dar de frente com ele Volta aí pra aquele lugar Não, ele tá à sua esquerda Onde eu tô com ele aqui, ó Volta aí pra aquele lugar No Pinheiro bem da ponta da rua, Juno Tá, o zumbi tá me atrapalhando É o V Direita 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 Direita, Bueno Direita Direita Vem reto Direita Mais pra direita Ó, ele saiu, Juno Vem reto Vem reto Passa Passa aqui onde você passou aquela hora que o cara tava atirando de DMR Que eu tô aqui também É você aí, Bueno Vem reto Vem reto Tô descendo Não morre, velho Tô aqui nessas pedras na sua frente, ó Não, Bueno Desce aí, não Pedra Cadê pedra? Matou? Na sua frente aí, ó Na sua frente Aqui, ó Matou, Juno? Ele tá caído Vé, dei um monte de tiro nele Desce aqui, à direita Aqui, ó Aqui embaixo Isso Agora morreu, ó Morreu, não Zumbi Zumbi vai chegar fora Vamo lá atrás deles Ó o merda de zumbi Agora o outro só não morreu porque eu perdi, velho Não morreu não Morreu Morreu Vamo, Bueno Vamo Vamo caçar escala Tô gravando aí Agora que tá, hein, Calbel Ó Será que o cara que pulou aqui não acertou eu não? Ou Não, não acertou eu não Não acertou eu não Fala como vocês passaram aqui aquela hora que o cara tava dando tiro de DMR de vocês, cara Eu tô aqui no morro também Tô perto deles, o tiro tá perto, só não tô vendo É engraçado que não contou a morte E o helicóptero E o helicóptero não conta não Eu não lembro onde que é, ô Júnior Ó, Natal Vai, eu matei os dois e não contou pra mim também não, eu matei o rifle primeiro e o outro Era aqui atrás de eletro aqui, ó, atrás de eletro Eu tô escondido Então não dá cena pra te pegar, Natal Não, eu quero ver quem tá dando tiro de DMR aqui, cara Quem tem Blue Bag aí? Ó um carrinho ali na cartela, ó Tô vendo Tá dando ela aqui, ó Eu espero não tá por aqui Ele tá atirando de Glock, Júnior? Júnior É, eu vou ter que desconectar e voltar, velho Os zumbis me enregaçaram aqui Bosta Tô atirando DMR em mim Do outro lado da pista Vem mais à esquerda com a cartela Vai ficar tranquilo Tô na esquerda Não dá chance pra ele não, 64 tiro Tô nascendo de novo, Rodrigo É seu Mantenha, mantenha Não, chegue mais perto Mantenha Totalmente destruído Vai, 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 Bueno Não dá direita Tô não dá direita agora Não, esquerda Pulei pra esquerda de novo Pulei pra esquerda de novo Tem um cara atirando aqui de DMR, tá? Chega mais perto Vou pra ganha na direita Eu achei uma DMR aqui Vou pra dar direita Vou pra dar direita Vou pra dar direita Não, não Fica quieto na gana, campeão Ok, então não dá direita agora Só tem 31 tiro Direita ou esquerda? Pera aí, vou ficar na esquerda mesmo Que aí tá o foco melhor Ele vai ficar rodando pra ver se o de baixo aí Que desceu de paraquedas atirando a gente Vai, vai Prega fogo nele Não dá, não dá Tá longe Segue ele Tô na esquerda, hein Só passar mais perto Vai 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 Direita, tô na direita Que ali é esse que não cai, bicho? 31 tiro Faz, faz Faz, faz Achei meu corpo O cara não volteou Que lindo Para, para, para Vem Vai daqui Trinta Trinta tiros nas duas gana, hein Claro, vai pra caia aqui Tô na esquerda ainda, hein, Bueno Vai, cartela é agora Deixa eu ver Acertei de novo Tá, muda pra direita Vai, vai, vai Tô na direita Vai Tá longe Vai, tá perto Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, não mexe Esquerda 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 Tá embaixo, vai Esquerda Logou, Juno? Não tá dando, não tá dando Vai mais pra direita Loguei, tô saindo já Não tá dando, vai pra direita Calma, calma, calma Calma, calma O que é ele? Baixa um pouco, baixa Só baixa Espera, espera, calma Ó, pulou Pulou Vamos, vamos, vamos Caiu Vamos Vai, pula, pula, pula Pulei, vai me matar, velho Joga o helicóptero Joga o helicóptero Misericórdia Vem, Bueno Nossa, o cara tá de DMR, Bueno Vem, Bueno Misericórdia Se abrigue Bueno Misericórdia Pulei bem em cima Vai, vai, pula, pula Pula, pula 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 Vai, vai, vai Quebra os ossos dele Ô, Bueno, mas você tá de helicóptero ou de trem? Tá correndo, cê é culpado Pula, pula, pula Ele foi pra onde? Ele foi pra onde? Pula, pula, pula Pula, pula Pula, 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 pula Vai entrar, Juno? Vai? Vai entrar no N? Pegou? Acertei, peguei Boa Isso, vou lutear Vou lutear, tô chegando Tem outro, tem outro Vai lutear? Anota as coordenadas aí Não tô vendo a fumaça Ai, tô tratando, travando Vai travar, vai cair, Welly Onde cê tá, Juno? Travou Eu vou enterrar o corpo Vou enterrar o corpo Sai daí, Castelo Eu acho que eu vou cair Vou enterrar o corpo Vou enterrar o corpo Não, ele... Eu vou olhar agora Travou, boy É que eu não tô enxergando quase nada Vai, 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 vai Vai Foi o governador, coitado Vai, desce, desce Vamos cair fora daqui Enterrou o corpo Tá olhando, né? Ó, Rodrigo Achei a arma A arma que cê queria Tem mais um cara aqui, Natan Nem venha Precisa usar com a sua guia Não tem nada a perder, cara Você enterrou o corpo Você viaja, Juno Tá, mas cê não falou, Natan? Eu falei Tô indo aí, lutear, cara Falou O Natan falou Tô indo aí, lutear Aí quer as coordenadas Ofereceram ainda O Natan falando Não, não precisa não Que eu tô vendo a fumaça Não, ninguém falou Coordenada não Falaram Coordenada pra ele A gente procurou A gente procurou No DMRL Crash Cadê você? Tá onde, Natan? Quer entrar aqui, Natan? Não, tu vai ver o corpo do cara Que é agora aqui Ah, mas você voa Tem outro O outro? Ah, o... O outro que morreu Teve um que morreu também Aqui, o cara Aqui, o outro Aonde? Aonde? Aonde banho? Aqui, no bico do helicóptero parece Por aqui Bora, Rodrigo Aonde banho? Aonde banho? Por aqui, eu vi ele por aqui Deixa eu ver Aqui, no bico do helicóptero Deixa eu ver Isso, não é... Não é ele? O cara tinha blood bag, Junior? A direita bandido Eu tenho que entrar pelo outro lado A direita bandido Não entrei Não tô vendo Ah, tô vendo Tô vendo Vai um pouco pra esquerda Bora Aonde que ele tá? Aonde que ele tá? Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa todo Arrumei a M40, Rodrigo Vai, Castel Ele é da esquerda Boa Espera aí, vou pegar ele A direita bandido A direita bandido Já foi Calma aí, calma aí que eu tô chegando Calma aí que eu tô chegando Calma aí que eu tô chegando, Castela Pode deixar Já foi Cheguei no corpo Cheguei no corpo Cheguei no corpo Cheguei no corpo Boa, 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 boa Peguei a M40 pra você Beleza, você não quer jogar com ela também? Ô, M40? Não, eu tô sem guile É boa pra te esconder E aí, tava com... Eu peguei esse bebê Camo também Mas eu vi outro cara aqui, Castela Fala, não, é dele com a trampa Você quer esconder a Camo? Cuidado, Nathan Demora muito tempo Tem munição da SVD? Tem, três pentes Por aqui, ó Vê se acha alguma coisa Eu preciso comer alguma coisa Mais uma... Eu achei dois MRE Eu tenho que comer Pra repor do sangue Tá preto e branco pra mim Tá preto e branco pra mim É? Tá pra baixo da metade Não, no debug ali Hã? No debug... Tá 5 mil Deixa eu ver Embaixo da gente tem zumbi É zumbi ali Você não tem de mãe não? Acabou? Vamo lá em frente Vamo pegar o Nathan E... Seguir o pessoal também na frota aí Pô Alguém tem... Vem onde tá o corpo morto aqui Vem onde tá o corpo morto Vem onde tá o corpo morto Desce aí, boy Ô Rodrigo, você tem um... Um acampamento, não tem? Que dá pra guardar uma arma lá Tá aí embaixo da gente É nessa área aberta aí, ó Cês tão de helicóptero? Sim Aham Castela, eu vou parar ali E buscar aqui em Sharon Eu tô travando demais, Cal Vou cair com helicóptero O Nathan pilota Ah, tá travando Vou cair Ô Castela Oi Pega o chacota aí Que você já tá aí do lado de Sharon Travou? Ô Nathan, vem pra pôr helicóptero Segue aqui Eu deixo travou, Bueno Eu pulo Travou, pera Bueno, pega o chacota aí Enquanto a gente pega sangue aqui em Berezino Rapidinho Tá? Consegui pegar meu corpo, cara O cara me matou Mas não levou nada Vem, Nathan Tá vindo? Cês tão de helicóptero? Tô aqui no prédio do Castela Aham Nossa, eles posaram lá em cima O cara piorou em cima O Castela Final de mais um vídeo aí, hein? Batalha de helicóptero Já teve? Batalha de helicóptero? Já teve, já Outro vídeo, Lu Que a pouco vai trabalhar O Rodrigo conseguiu fazer o Tchau